Tá como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Tá no barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito o ar com medo Mas não, meu cérebro santo Vai pro lado de lá da caixa que você ouve Não, mas eu vejo Olha o que é rapazinha que está sentindo a falta De um cavaco, de um padeiro e de um tamborim Sem preconceito com manias de passado Sem querer ficar tão largo E não quer navegar Falaça é como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Falaça é como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito o ar com medo Olha o que é rapazinha que está sentindo a falta De um cavaco De um tamborim De um tamborim Acabou Acabou Ta-da Ta-da Ta-da